Alô, minha consagrada, alô, meu consagrado, mais uma vez aqui com você no meu canal do YouTube, no Spotify, para o horóscopo desta sexta-feira, dia 19 de julho, Dia Nacional do Futebol e Dia Também da Caridade, hein? Aguarde para agosto uma novidade sensacional sobre o mapa astral do João Bidu, tá? Aniversariante famosa Ellen Roche, que aliás está sumida, pelo menos não tem acompanhado novela, né? Completa 45 anos de vida. A Cátia Nunes nasceu em Manaus e quer saber do seu ascendente. Alô, Cátia, signo solar Sagitário, a lua em escorpião e o seu ascendente. O signo que estava ascendendo no céu na hora do seu nascimento é Gêmeos, tá? Que aliás é o oposto de Sagitário. Mas Gêmeos com Sagitário dá uma boa combinação, principalmente na facilidade de se relacionar às pessoas e de se adaptar a qualquer tipo de ambiente, beleza? A Ana Idalino, Idalino, sou sua seguidora desde 17 anos, João. Gostaria de saber como fazer meu mapa astral. Ô Ana, entra lá no Instagram, né? Portal joaobidu.com.br Não precisa ser no Instagram, pode ser na internet, no Google mesmo, né? Ou então manda o seu zap para 14991734303, tá? E a Sueli Oliveira, cansada de sofrer humilhação, gratidão aquariana. Ô Sueli! Não se esqueça, os humilhados serão exaltados, minha querida. Vamos sempre pensar no melhor no dia de amanhã, valeu? Um grande abraço para você, boa sorte. E dito isso, vamos ao nosso horóscopo do dia. Valeu, bebê, valeu, papai. Mais uma vez aqui com a graça de Deus ao seu lado para conferir o horóscopo desta sexta-feira, dia 19 de julho, a lua crescente vai entrar em Capricórnio, né? Entrou em Capricórnio às 5 horas e 14 minutos desta madrugada. E depois de peixes, eu vou continuar com o ritual para você fazer no dia do seu aniversário para realizar os seus desejos, beleza? O que eu desejo para você? Que seja mais esse dia de boa sorte, saúde e alegria! Aê, sextou, hein? Mas você começa o dia mais impaciente do que o normal e pode se meter em confusão se não tiver cuidado. Ainda bem que a lua entra em Capricórnio, né? E ressalta o seu lado ambicioso. Vibes Mara no Bamor. A cor é magenta, palpites 36, 57 e 45. A sexta-feira começa um pouquinho tensa e, se não tiver cuidado, pode acabar arrumando briga nas redes sociais ou com amigos, hein? A boa notícia é que a lua brilha em Capricórnio e você pode encarar o serviço com bom humor e otimismo. Astral bem-humorado no romance. A cor é azul claro. Palpites 23, 59 e 32. Gêmeos! Gêmeos! Pode ter alguma dificuldade para lidar com certos tipos de pessoa, hein? Mas cuidado pra isso não virar uma briga. É melhor respirar fundo, porque a lua se muda para Capricórnio e promete novidades pela frente. No amor, sua sensualidade fica imbatível. A cor é preto. Palpites 26, 6 e 33. Câncer, logo após peixes, vou continuar com o ritual pra você fazer no dia do seu aniversário, né? E realizar os seus desejos. Olha, Câncer, o dia começa meio carregado, né? E podem rolar alguns desafios no trabalho, especialmente se você não conseguir manter a atenção nas tarefas. Ainda bem, hein? Ainda bem que a lua muda para Capricórnio e você deve se entender melhor com todo mundo. O amor promete diversão e alto astral. A cor é rosa. Palpites 22, 60 e 33. Leão! Leão! Cestou! Mas é melhor começar o dia exercitando a sua paciência para não arrumar encrenque, hein? E o astral melhora depois, né? E a lua direciona boa parte do seu foco para o serviço. O amor ficou meio sem graça, viu, Leão? A cor é pink. Palpites 15, 31, 51. Virgem! O céu envia uma vibe tensa, hein? E pode rolar discussões. Melhor ficar na sua e fugir de polêmicas, porque depois o astral melhora. A lua desembarca em seu paraíso astral e você vai contar com uma dose extra de sorte e simpatia. No amor, sua estrela tem tudo para brilhar. A cor é azul. Palpites 61, 52 e número 11. Quem disse que não? Continua te esperando nas minhas redes sociais, né? Entra lá no TikTok, Facebook, Instagram, no meu canal do YouTube ou no meu site joambidu.com.br. E se gostou, dá like, comenta e compartilha, beleza? Libra! Libra! Olha, a comunicação fica meio estremecida e pode rolar mal entendido, hein? Explique suas ideias de maneira bem clara e não se distraia ao cuidar de suas obrigações. Mas o dia também reserva tempo para curtir o seu canto e relembrar os bons momentos como os parentes, hein? No amor, tudo certinho, tudo beleza. A cor é magenta. Os números são 37, 43 e 51. Escorpião! Alô, alô, escorpião! A vontade de comprar tudo pode falar mais alto, hein? Mas é melhor você se controlar antes que faça um estrago no seu orçamento. Ainda bem que logo a lua entra em Capricórnio e o astral fica mais leve, né? Declaração de amor vai esquentar a paixão. A cor é dourado. Palpites 37, 30 e 19. Sagittário! Sagittário! Sagittário, depois de peixes, vou continuar com aquele ritual para você fazer no dia do seu aniversário e realizar os seus desejos. Se você perdeu alguma parte, né? Eu comecei ontem, é só ir lá no meu canal do YouTube que você encontra, tá? Sagittário, vai precisar de uma dose extra de paciência para não sair implicando com todo mundo, especialmente com o pessoal de casa. A chegada da lua em Capricórnio sinaliza melhoras importantes na parte financeira. No amor, caudela com a ciumeira, hein? A cor é azul turquesa. Palpites 22, 50 e 32. Capricórnio! Capricórnio! Cestou! Mas o dia pode ser meio tumultumado, hein? Especialmente se você der ouvido a fofocas ou se se envolver em tretas nas redes sociais. Ainda bem, ainda bem que a lua logo entra no seu signo e você vai contar com energia de sobra para defender os seus interesses. No amor, tudo corre bem. A cor é prata. Palpites 2, 11 e 27. Aquário! Aquário, a entrada da lua na sua décima segunda casa astral promete acalmar os ânimos, embora aumente também o desejo de se isolar, né? Confie em seu sexto sentido para encontrar novas soluções e lidar com o que pintar pela frente. No amor, evite segredos. A cor é cinza. Palpites 9, 20 e 29. Peixes! Peixes, cobranças e críticas podem azedar a convivência com as pessoas. Ainda bem que o astral fica mais leve e rapidinho com a entrada da lua em Capricórnio, né? E se tiver a chance de ajudar alguém, vai se sentir melhor consigo mesma. E agora vamos dar sequência, então, ao nosso ritual para você fazer no dia do seu aniversário e realizar os seus desejos. Bom, você pode fazer uma breve oração ou recitar um mantra para criar uma atmosfera mais acolhedora e tranquila. Em seguida, pegue a placa de vidro, coloque na sua frente e jogue um pouco de mel sobre ela. Deposite também um pouco de canela, uma gota do óleo essencial de laranja e misture esses três ingredientes, mel, canela e óleo essencial, com o seu dedo indicador, tá? Enquanto mistura os ingredientes, mentalize os seus desejos, as suas vontades e metas que deseja alcançar. Pense que um novo ciclo está se iniciando e que, dessa forma, você terá todas as oportunidades que precisa para concretizar os seus sonhos, beleza? Amanhã, então, eu completo esse ritual, valeu? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte! Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte!